Bom dia pessoal, vou estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer essa carne aqui, uma carninha de bife Vou mostrar, aqui eu peguei o alho, machuquei o alho junto com o cominho Peguei dois dentes de alho, machuquei o cominho e sal, o dente do alho é grande Agora eu vou estar aqui, deixa eu mostrar a vocês, eu vou estar lavando essa carne aqui Vou estar lavando essa carne pra temperar Bom pessoal, estou lavando aqui a carne, bem lavada Vou falar pra vocês, aqui está só o alho e o cominho Deixa eu escolher mais a carne, bem escuridinha Aqui eu vou pegar o cominho, passadinho, meio passadinho Não esquece de deixar aquele joinha, compartilhar o vídeo com o colega, com o amigo Dá aquela curtida pra estar me ajudando Agora eu vou deixar um pouquinho aqui, essa carne aqui, pra pegar o tempero do cominho e do alho Vou deixar um pouquinho aqui, neste dia eu volto com vocês Ó pessoal, agora eu vou estar aqui cortando, vou cortar esse tomate Vou cortar a cebola, enquanto isso a carne está aqui de molho no cominho Tá aqui ó, o alho no cominho, agora eu vou cortar aqui o tomate, bem fininho a rovela O tomate ó, a rovelinha bem fininha Vou cortar a cebola, agora eu vou cortar a cebola O arroz já está cozinando no fogo, agora eu vou pegar ó, aqui até a carne eu vou pegar, vou passar aqui o molho Deixa só rodar, deixa só rodar um pouquinho pra ele passar Saquei essa carne aqui ó, tem um bicho ó, tá vendo? Ela só tá aqui mesmo, só no alho e no cominho O arroz já tá aqui ó pessoal, já tá aqui, cozinando, tá vendo? Agora eu vou tá, eu vou tá passando essa, chega pra lá Ó pessoal, agora eu vou usar um pouco de extrato aqui dentro da carne Aqui pessoal ó, aqui ó, cortei coentro, cortei pimentão, cortei cebola e cortei tomate Agora eu vou pegar, misturei tudo junto e vou jogar por dentro Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aí com o bicho, mostram aí com o bicho, olha Como é que tá ficando ó pessoal Ó, tá vendo? Aqui é a água Coloquei a água no fogo pra fazer o macarrão Vou pôr esse tudo aqui de macarrão na água aqui ó, a água já tá fedendo, o arroz ainda tá cozinhando O negativo eu vou botar pra vocês pra mostrar o resultado O água do macarrão já tá frio, o macarrão já tá como for, cozinhando Aqui tá o arroz e eu já fiz o que pé do macarrão Só cortei só uma cebola e coloquei um pouquinho de manteiga e tô roxando aqui Aqui é o que eu tô fazendo Coloquei dentro, o arroz, o arroz já tá cozido, ó O arroz, como é que tá? Tá vendo? Já tá cozido A carne, ó pessoal, já tá cozida Agora eu tô aqui encheando pra deixar O encheio de macarrão já pronto Eu tô encheando aqui, ó Tá vendo? Ó gente, como é que tá ficando o tempero do macarrão pessoal Olha isso que maravilha, ó Bem bonito, ó Olha, enquanto isso o macarrão tá ali escorrendo na pia O que que é Rafael? Fala aqui no canal Dá mão de compartilhar Fala aí Bom dia Bom dia Vai Começa Bom dia Se inscreve no canal Se inscreve no canal Tia Tia Mãe, tu me chama de quem? Tia Maria Então, compartilha com um colega Colega Olha pessoal Como é que tá o temperinho Olha Olha gente, que maravilha Essa é uma segunda Ó Olha Ó pessoal O tempero do macarrão já está aqui pronto Olha Como é que tá o tempero do macarrão, ó Tá vendo? Aqui tem cebola Eu rechee a cebola com um pouquinho de manteiga Um pouquinho de banho de porco Depois de recheado eu coloquei o extrato aqui dentro Tanto mais Agora Vou jogar o macarrão, ó pessoal O macarrão já tá aqui escorrido Vou jogar aqui dentro Ó Bota que eu vou Tava perto O celular Mostra o que faz Aqui tá o macarrão Olha como o macarrão tá ficando Gente, que delícia, ó Olha o macarrão Bem temperadinho, ó Ó Aqui, ó Tá o arroz Já tá o arrozinho O arroz Aqui tá o pessoal A carne Olha pra vocês Olha A carne, tá vendo? Bem temperadinha Tá vendo? Bem temperadinha O feijão já tá cozido Ó pessoal, terminei já o tempero do macarrão Tá vendo como é que ficou Tá cozido O arroz já tá pronto A carne já tá pronta Nesse instantinho Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou Ó pessoal Almoço finalizado Vou mostrar aqui Aqui, ó Terminei o arroz Já tá aqui pronto A carne já tá aqui pronta E o macarrão já tá aqui pronto Agora eu vou mostrar pra vocês Olha como ficou Botei o prato aqui do meu filho Botei aqui, ó O prato Tá vendo? Olha gente Como é que ficou o prato, ó Ó, tá vendo? Já tá montado aqui E desde já pessoal Eu vou finalizar aqui o vídeo E peço a vocês que não esquecem de compartilhar E se inscrever no meu canal Com colegas, amigos Dá aquela curtida Pra estar me ajudando no canal pessoal Muito obrigada Até o próximo vídeo Se Deus permitir